Bom dia, domingo 14 de abril, um dia depois do ataque do Irã a Israel. Ontem à noite, no encontro de varões, a igreja estava reunida ali e o pastor Maurício de Alex estava ministrando Romanos capítulo 12. E teve um momento da mensagem que a unção estava evidente e ele abre uma cocheia e ele tem um insight do Espírito Santo. E diz que a igreja está esperando coisas boas agora pra frente, mas na verdade os sinais que estão antecedendo a presença, a chegada do anticristo e a vinda de Jesus está aí e as coisas vão ficar cada vez pior. Então a igreja precisa amadurecer, entender os sinais, orar, jejuar e buscar a presença e a volta de Jesus, parar dessas distrações. Então eu e ontem chegando em casa, eu vejo o pastor Hernando Dias Lopes com a camiseta amarela falando do ataque do Irã, da retaliação do Irã contra Israel. que começou o dia 1º, aquela bomba na Síria que destrói a embaixada, destrói o líder do Irã e todos eles falando que iam vingar. E ontem, sábado, o Irã faz isso. E a gente olhando para o livro de Apocalipse, nunca a história teve condições na história dos homens de aplicar o Apocalipse literalmente. Porque aquilo que João está vendo como visão escatológica, no meio de um texto simbólico, ele está vendo uma grande destruição nos cinco continentes. A terça parte dos peixes do mar, as cidades dos homens morrendo. E só tem um momento da história que é hoje. Mais de 11 países que têm ogivas nucleares e um poder de fogo atômico que pode realmente causar um dano muito grande e destruir a natureza, a fauna e a flora e a vida do planeta. É agora. Então aquilo que João está vendo, esse cenário de hoje, é um momento da história que aquilo pode se tornar realidade. Então quando eu vejo o Hernando Dias Lopes falando que, ó, preste atenção, Jesus está voltando. É um momento da igreja entender o que na fala de Jesus em Mateus capítulo 24, do versículo 39 ao 39, que ele vai dizer, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam em casamento, mas quando Noé entrou na arca, eles não perceberam e o dilúvio veio e destruíram a todos. Jesus está dizendo que é assim que vai ser a vinda dele e as pessoas estão entorpecidas, buscando em campanhas certas felicidades e verniz, que não é a hora mais disso. É a hora da igreja amadurecer, é a hora da igreja buscar essa comunhão com Deus, a santidade, né? Porque Jesus está voltando. Então, assim como foi nos dias de Noé, preste atenção e vamos buscar a paurosia. Ora vem o Senhor Jesus e Ele está às portas.